A Alemanha anunciou nesta quinta-feira a adoção de um lockdown nacional para os não vacinados contra a Covid-19. Todos que se recusarem a tomar o imunizante serão impedidos de acessar serviços, comércios e avanços não essenciais. A chanceler Angela Merkel afirmou ainda que o governo ainda estuda a possibilidade de tornar a vacinação mandatória a partir de fevereiro. Um verdadeiro absurdo, o Estado privando as pessoas de ir e vir. Esse é o socialismo mais sórdido. E você, concorda com essa barbaridade? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Se a pessoa está vacinada, ela está protegida. E as pessoas que não se vacinarem, elas que assumem a sua escolha e a sua responsabilidade. E aí